Música 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 E aí, já resolveram a vida aí? Vou entrar por aquele ou por esse? Música 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 Quando eu fui presa, foi em 69, junto com Roberto Franca, e mais três estudantes secundaristas nós não entramos pela frente nós entramos por trás a entrada era uma portinha pequena que tinha num prédio que foi derrubado pra trás mas não a entrada que fica logo aí depois desse prédio verde aqui era uma subida que tinha de lá tinha esse prédio que foi demolido que vinha até aqui o buque era aqui o buque era gostoso Chico, com licença colado assim colado assim na parede era o buque então aqui dos prédios que vinham até aqui você passava de uma sala pra outra até chegar na sala do delegado que ficava quase em cima dessa gradezinha aqui e daqui passava um corredor que ia pro prédio de lá que era onde ele falou do lado de cá tinha um banheiro um banheiro que a gente passou quando queria ir pro banheiro era pra esse banheiro que a gente ia e é interessante lembrar também que a Natália Natália Aldis que foi assassinada aqui foi enforcada e foi colocada como se ela tivesse se suicidado foi dentro deste bendito banheiro que tinha aí em cima desta dessa espécie de passarela que de lá de cima a gente via ela foi queimada na região cubimãe ela sofreu inclusive muita tortura sexual não dói aqui não as mulheres ficavam junto com os homens eu jogava quando eu fui presa aqui embaixo ficava tinha parte dos homens do book e das mulheres né lá em cima nós ficávamos presos em salas de trabalho do DOPS eram salas onde os policiais trabalhavam a gente ficava o dia todo em pé ou sentada nessas salas era levada pro gabinete do secretário do delegado do dia e na volta de noite eles colocavam as camas de campanha nas salas de trabalho pra gente dormir não tinha cela nessa época de 69 então essa parte toda foi demolida até aqui o book tudo então vamos lá pro outro prédio Chico tava teimando Chico tava teimando Chico tava teimando que não era aqui aqui não eu entrei por ali por aquela parquinha pequena de trás e fiquei duas salas vem cá já vem me ajudar aqui olha olha só aqui era um prédio velho que eles chamavam o rapaz aqui Brasil Novo uma coisa assim e chamavam assim o rapinizinho é é como fosse o fundo do negócio exatamente aqui agora ele vinha dali e aquele fazia um velho aqui olha eu acho que o Adrista também a Adrista morreu aqui o Adrista morreu aqui o Adrista morreu aqui o Adrista morreu aqui sim mas olha mas olha ele vinha assim fazia um velho aqui né esse pato existia a gente também jogava uma pelada aí e aqui em cima tinha três salas e um banheiro três celas e um banheiro no banheiro foi onde a Natália Alves morreu mataram isso não existe mais esse foi que foi demolido é foi demolido não existe mais não existe mais não existe mais entendeu então foi aqui que a prova era essa partia e esse muro é o mesmo então é coisa esse muro aqui é o mesmo só mudou essa parte ainda é o mesmo essa parte de cima não existia não já tinha já tinha é é é é amigão faça um favor fica aqui o seu aparecer também aqui era 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 é é é é eu acho que era aqui mesmo entendeu era um L os veículos formavam moelas todas as vezes que o preso era para ser castigado pegava a pior cela as mais infectas e ela vai no... depois de ser tanto eles abriram e saíram com a rapidez e anunciavam a escola, mas abriram e saíram rápido quando vinha de carro eu entrava por aqui não sei se era esse portão, porque a gente vinha em Capulizão e não via, mas eu acho que já entrava, quando quando não vinha de carro eu entrava por lá, e subia e vinha para a cela desse lado de carro aqui você tinha um prédio é, aqui tinha um prédio três celinhas e um banheiro três celinhas e um banheiro é, era uma puxada tem uma puxada do bem assado era uma puxada para poder o acesso era fora por aqui você também esteve aqui esteve aqui na cavalada de Dias Cardoso não você esteve preso naquelas duas celas não, não ali não, ali não ninguém esteve preso ali eu estive aqui em dois unidos que era um prédio fechado em uma escola em dois unidos depois foi Dias Cardoso para o batalhão de cavalaria em São Martins e depois de Tamaracato aqui vocês vieram aqui vinha um pessoal para se castigado castigado, interrogado, interrogado era quase bem interrogatório mas tinha uma prisão mais tinha uma prisão onde a pessoa chega há muito tempo não é não? era para ser interrogado e procurado o senhor esteve preso e ele também? fui como é seu nome? José Adeildo Ramos depois de ir para o seu lugar aí vai Tamaracato primeiro eu fui quando eu fui preso fui para o Dorcote lá no Quarta Zero e lá eu vim para cá era só para formalizar o processo entendeu? e daqui foi mas essa essa área aqui em especial vocês só vinham para ser castigado? aqui a gente vinha para apenas para preparar o processo não é não não houve tortura pelo menos eu não fui torturado aqui agora não sei porque a Nathalia a Álva não sei se ela resolveu mudar o depoimento que ela deu lá no Dorcote não sei se foi isso o certo é que ela morreu aqui na cela na cela não no banheiro no banheiro que existia aqui que não existe mais